Então eu te fico em dois Eu vou matar seu Playtons, hein? Oh, calma! Já saiu, velho Já saiu e é Multiplayer aí Multiplayer! Olha lá, e não vale a tela Ih, pausou aqui o meu Eu não pausou Olha lá, arromou o CG muito doido Vídeo exclusivo Como vocês podem perceber Quando for 3 Multiplayer Deu 3 Reds Poxa que eu percebi Obrigado, velho